Salmo 127, Cântico de Peregrinação de Salomão Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar da construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil aceitar a lavanda da guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são a lança do Senhor. Mãe, acontece a que lhe dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Como seleção da água, são os filhos qui são assustados. Apoio da água drawn na juventude.